Chama! Bora, meu batera! Desfaz a mala e volte aqui O que vou fazer se você me deixar? Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor, baby Chama! O nome dela é Tata! Não tem erro, já era o senhor! Dami Walden! Seu! Eu te avisei, mas você não levou muito a sério Fazia pirraça, brincava com meu coração Agora vai saber o que é rejuízo Quando lutar das loucuras da nossa paixão E amor, prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Juro, amor Eu sei que eu tô louca pra fora O seu carinho me interessa E nunca vai me deixar E com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer Oh, oh, oh Com o tempo você vai me esquecer Baby Com o tempo você vai me esquecer E desfaz a mala e volte aqui O que vão fazer se você me deixar Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Baby É de Santana para todo o Brasil Ai! Ela já é sozinho E amor E amor Prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Drica Amor Eu sei que é da boca pra fora O seu carinho me interessa Que nunca vai me deixar Que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Mais um sucesso, bora relembrar Rogério Lembra dessa da Saigon, papai? Amo Mauro, chama a bebê E vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu que te magoou Mas quero o seu perdão Não me deixe na solidão, não Não posso fazer o que você me quer Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca com a mão Quando o amor é verdadeiro Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Chama, cara O nome dele é Rogério Vem amor, que eu quero te explicar O que aconteceu com o nosso amor Sei que fui eu que te magoou Mas quero o seu perdão Não me deixe na solidão, não Não posso fazer o seu perdão Não posso fazer o que você me quer Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher, não sou uma qualquer Não se brinca Não se brinca com a mão Quando o seu perdão Quando o amor é verdadeiro Sai fora daqui, não se brinca com a mão Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Sai fora daqui, não quero mais te ver Você não soube amar, não sabe o que é viver Oh, papá, a saudade que mata Prolive, o Reveim Mix Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vim e o se acabou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas 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 Coisa que alegra o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo todo se perder No lugar de carícia No lugar de carícia as brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Nós merecemos outra chance Te amo Te amo Preciso tanto de você E não deixarei que a vida nos engane tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim Vamos resolver esses problemas Vamos conversar e ao cinema Tudo voltará Tudo voltará a seu lugar Quero reviver o amor ausente Vejo o passado, sinto o presente Tudo voltará a sua razão O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo todo se perder No lugar de carícia as brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos nossa chance Te amo Preciso tanto de você E não deixarei que a vida nos engane tanto assim Vai Te amo E não aceito te perder Não deixarei Chegar esse fim Chama, bebê! Vai dançar! Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi E você me deixou pra trás Vai ser um pouco forte Pensar em nós dois Você vai ver, você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que assim mais Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só me pensou em sim Oh, 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 oh Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar o que passou E de novo o tempo chegou Vou tentar pensar mais em mim E te fez esquecer de ti Oh 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 E na sala é que você 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 E aí E na sala é que você E aí 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 Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina Um olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias, vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Ajo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Ajo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Agora fala que me ama Chora, Pedro Agora que não sabe mais nada Diz que morre e te amou por mim Agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber que um dia eu me vi A live do povo, olha Diz que sei que não E nunca me fez dar Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre e te amou por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora Agora por fim Vai saber Que um dia eu me vi Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio O meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora Agora fala que me ama Agora que não tem mais nada Diz que morre e te amou por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber Que um dia eu te vi E quando a chuva Não batia na minha janela Não podia dormir Te esperava Buscava teu corpo Teu cheiro subiu Em um mar de dor E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre e te amou por mim E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Agora por fim Vai saber E um dia eu te vi E agora E agora Obrigado, Rogério Tamiris Chega aqui Obrigado Olha Esse teclado A terceira tecla está desafinada Obrigado, gente Bom cantar para vocês Infelizmente Era uma causa meio Escrota do nosso amigo Wagner Uma causa triste Mas O médico dos médicos Vai salvá-lo Vai salvá-lo Com certeza Merece Deus no coração De todos vocês E vamos ajudar Vamos ajudar Como puder Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Obrigado pelo convite, Rogério Tamo por aí Obrigado, gente Por isso que eu gosto do Jorge Olha, gente Vai parar o seu time aqui A galera que está acompanhando em casa A gente montou um super cenário aqui Te quero agradecer do fundo do coração René Ao Ada Ao Bira Que saíram dos seus lares Os meninos vieram desde cedo Montaram aqui Ao Michel Que montou um super palco aqui Em cima da piscina E a gente está desde cedo aqui Tocando E a chuva, infelizmente Infelizmente Deus Papai do céu A gente tem que agradecer Mas a gente Não pode parar com a live Porque a live Ela é bem eficiente Olha, galera Você que está assistindo Nossa live A gente Improvisou aqui Através do Ferrari Que também Nosso parceiro Para a gente poder fazer Para vocês aqui A gente vai fazer Com o Luquinha no teclado Gessa na guitarra O Caleb no baixo Só de Mamo mesmo Só o Mário, mano Só o Mário Só o Mário, batera O Mário Diz que não era nem Para ele ter vindo Bora lá, Tamiris Bora Você vai dando um mundo aí Que o negócio está pegando fogo Quem quiser dançar Dança aí Bora Chama Bora, Richard Cuida do Cid Que o Cid está meio baqueado Joguei as nossas fotos na mochila Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar, amor, volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração tornou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Hackearam-me 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 E mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vai, gente Chama-no De novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Te usa e joga fora Caralho, vai Chegar de se iludir Que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga Sai da frente, Rogério E joga fora Meu amor, olha Saudade Para de insistir Chegar Tô com saudade do hambúrguer Você tá passando Eu já passei Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você solamente Agora chora todo dia Com a saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação o Cid não quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Essa música é do Cid, rapá Ednauba E a culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednauba Por que foi procurar na rua Ednauba A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednauba Porque foi procurar na rua Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você solamente Agora Tchau, Mário Tchau, Mário Com a saudade da família Meu parceiro, Mário Tchau Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora do Cid foi você Ednauba Ednauba A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednauba Por que foi procurar na rua Luna, pai te ama Ednauba A culpa é toda sua Se você tinha em casa Ednauba Por que foi procurar Minha amiga o Jorge Maria Em nome dela Auto mecânica Santana é melhor Mecânica do Estado Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Perdi O teu beijo Te amei Te entreguei E o meu amor Foi o mais profundo Entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me deu a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo Meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo Meu bebê Ei, paixão Se bora Para arraxar Eu poderia te enganar Menti Fingi Fingi Que esqueci Mas a verdade É que eu vivo a sonhar Em ti Vem voltar Me perdoa Não fui santa Não fui santa Errei Redito Só te amei Não vai doer Volta comigo Bora arraxar em casa assim, ó Vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amores Você sabe É que você tá me querendo É que você tá me querendo É que você tá me querendo Tinta Pra você tá me deixando Tапons Como criança em seus braços Fala agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Tem que respeitar, tem que respeitar Fala agora a sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Hoje leva filho de peixinho Peixinho é Bilu, bilu, bilu Sobrinho, né? A sério, o nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Bora, bebê! Ei, caminhão, João! Toma, Cid! Bora, Rogério, bora, Rogério! Chora, Cid! Vai! Cada sorriso na foto Vai! Lembraças do meu coração Sentados no sofá da sal Vamos a nossa paixão Eu digo as palavras Eu canto a nossa canção Memórias, um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua malha Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Bora, recorda! Taline Souza O nome dessa mulher Estava tão distante Quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo Estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Eu hoje consigo te matar Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Eu sou a Drica Você só plantou e você cantou Aê, meu coração estourado Por isso que me falam que sou sonhador Me diz que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Sabe, não desiste, sou cabada a pé E apesar de comer as batatas da terra Pela Drica e pela luna Pela Drica e pela luna Eu não perco a guerra É amor 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 Puxa o Dudu logo aí Dudu Pisadinho Dudu Vagre gosta do Dudu Xai Bora Chama Vamos até o início Bora Quero ver agora o hambúrguer agora, papai Vai, Gordinho Alô, calçadão Galera ligada Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescuda a mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem E vou ler pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela pescou pra mim Tudo me perguntou e aí tu tem coragem Pelou do Chiquinho e Marquinhos Pois vi assim Olha a mamãe que é mais mãe É uma mefa dos peitos Imagina uma novinha Gatinha desse jeito Ela é uma mamãe que é mamãe É uma mefa dos peitos Imagina uma novinha Novinha desse jeito Vixe que bundão Vixe que pernão Vixe que bundão Vixe mulherão Vixe que bundão Vixe que pernão Bora o judinho Puxa meu maestro Bora o judinho Pube por quê? Pube por quê? Marquinhos da coxinha moral Pube por quê? Vixe que me perda Para de se enganar Para de se machucar Bota um fé no Marquinhos que ele é até produtor, hein? Que por favor de tudo Admite-me, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Por isso que a mulher do Cid largou ele Meu nego E esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E vem pra tá aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer rodar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh E esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito E vem bota aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E dá pra quem tu se engana Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pro live do meu amigo Ferrari Não, não dá pra suportar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu mais amava pra gente dar atenção Deixei meu cachorro com nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço de espora, meu velho de mão Eu acho que não A cidade não é ambiente pra vaqueiro Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e rodada e viola Do laço de espora e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do bocicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Tá chorando, tá chorando esse moleque aí Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem de compro Quem é, quem é? Uniu? Não, não bota o fé Meu corpo humano, sua negação Tá na madrugada vem de procurar É o Igor também A gente tá fazendo falta Da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saí na madrugada e vi que tava errada Ficou desesperada Louca pra me encontrar Ela bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Sem saia o bicho pega papai Aqui ao vivo Essa aqui foi meu amigo Igor que tá sofrendo de chip também Tomate Igual da sua palha a gente ganha Enquanto o povo para já se ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Quem tá calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando sorte Bora trica Quem disse que nós dois Não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem lutou contra nós dois Quebrou a cara Meu amigo Belém Já sofre de chip É muito tempo É chip e meralha É pra acabar Enquanto o povo fala a gente ama Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Mas eu gosto dele O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor Agora tem um aí pra roubar a mulher dos outros Aí é Ninguém duvidou É só que a letra M, mano O no mundo que eu te amo Quem disse que Que não vamos combinar Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Vem de cor, meu gosto Dizem que era só mais um lacinho da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem lutou contra nós dois Quebrou a cara É qualidade Eu decidi não a se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Aceito a foto no meu celular Não descobri, meu Deus, como é que pode Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A sala é de dar gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Vai! Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que Já que me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vai, Rogério Eu tô de dieta, macho Tô só passando Doce Dieta da lua Eu decidi não a se procurar Mas hoje não é meu dia de sorte É pra onde é No meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode? Você me tirou do coração Você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Chama, Rogério Chama, Rogério DJ Calango, moral Ô Luquinha Esse moleque é foda, hein É no balanço Olha quem tem na rua dela Com meu carro rebaixado Com meu porta-malo Escutando o corra pesado Logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei Ela vai sair Quando você convida A gente foi cair na barra Uma garrafa de vinho Perto mal intencionado Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Pela safada Ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Chama que ela gosta Chama! Eu vou deixar a minha marca no seu pescoço Agora eu sei que chama Amorado você tem outro Chama! Fazendo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não pega a gruga que aqui merece Marquinho! Agora a gente faz amor E na hora da suadinha Eu tenho uma chupadinha E na hora se você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Segura, Luquinha! Vamos lá! Essa música aqui é pro Michel E pra esposa dele Olha lá! Ui! Pra mim e pra Trinca também Que é casal, Raí, né amor? Falta o dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha, não Que é parceria Isso aqui é relação Cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Ela bebe, eu que diria Espero ela no salão Agora firma de empurrar a situação A gente não brinca Pro que o povo diz Quem ama também brinca Também se conta o casal, Raí, né amor? Sabe se casa não tem Que bloqueio parar de seguir Aqui não Aqui é casal, Raí A gente não liga Porque o povo diz Richard e Diana Também casal, Raí, né amor? A gente sempre volta Sabe se casa não tem Que bloqueio parar de seguir Aqui não Aqui é casal, Raí Olha já assim, ó Diana Diana Richardson João e Diva Levanta aí, Diva Bora, levanta Outro casal, Raí Aí é moral Outro casal, Raí DJ Calango É esposa dele Não é vergonha, não Aqui é parceria Só raiz aqui, papai Isso aqui é relação Ali também, meu amigo Barba Rúdio Com a esposa dele Danilo Ela reclama da roupa no chão Se ela bebe, eu que diria Espero ela no salão E agora pensa aí num casalzão Marcelinha ali também A gente não liga Porque o povo diz Quem ama também briga Pra mexer e sempre Luquinha e Tata Sabe se casa não tem Que bloqueio parar de seguir Aqui não Aqui é casal, Raí A gente não liga Não liga pro meu povo Diz Bora lá, Mário Também pira e cê vai Volta Sabe se casa não tem Que bloqueio parar de seguir Aqui não Aqui é casal, Raí Aqui não Aqui é casal, Raí Você teme no coração Você teme no coração Ele está sofrendo nesse momento Vixe, Maria Mas quero te dizer, Cid, que chifre não mata Toma, Cid Chifre da sede, porra Tombele Você teme no coração Ela está chorando Que agora que açúcar ouve o amor Chora, Belém Chora, Belém A porrada está seca aqui E se eu te contar em água E aí, moleque Sabe que eu te amo, moleque E açúcar é que tensão Ouve o amor Ai, Michel Meu amigo Raimundo Não é só Não é sozinho Pode cair no doente aí, papai Quem quer a gente não se amar Um no outro e dar um nó Eu sempre sei que desisti Mas tem uma opção melhor Quem tá bebendo pode cantar aí E açúcar é que desisti Por favor Por favor Meu por favor Se não se viste, enxoga, para Vai embora, diz que não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Vamos lá, Tata Vamos arrochar agora Quem quiser dançar pode dançar Vamos recordar do tempo da Saigon Que o negócio tá bom Me disseram que hoje o Flamengo roubou demais, mano, o Santos, mano Toma Tu é doido, mano Três gols, Marquinhos Tu é louco Olha, o Mário tá puto Três Quanto, Marquinhos? Tu é doido, é Roubaram Dois gols Dois gols É varmengo, mano Tu é doido, é O meu irmão O meu irmão, Mário Júnior, ali, ó Dá como eu moro O resultado desse Tu é doido, é Tu é doido, mano Ninguém se mete que tá só em família É varmengo, diz que Tu é doido, é Ô, baixinha bonita, mano Bora Vai, ô, baixinha Ué, ô, baixinha Ué, ô, 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 ô Nosso amor é como o tempo Céu e chuva, sol, luar Vem pensar neste momento Par com a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tempestade de momento Par com a vela em alto mar E o coração batendo de saudade Uma bondade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma caixão de prazer Um coração batendo de saudade Aí tapa tudo aqui, ó Um sentimento quente de verdade Uma paixão adente de prazer Eu e você Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Tempestade de momento Par com a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo Sol e chuva, céu, luar Já vale, céu, luar Já vale, céu, luar De momento De momento Par com a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Meu coração batendo de saudade Uma bondade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão adente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma bondade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão adente de prazer Eu e você As vezes eu te acho tão complicada Eu e você Eu e você Que bebida Eu e você Eu e você Coração Quem muito sofre pra ter você Se eu não te vejo Fico a suspirar Quando é assim Imaginando onde você está Se estás pensando em mim Quero que saibas Que em ti não para de pensar Sem teu amor Eu vou ficar nas nuvens Não me deixando Eu venho, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixe nessa solidão Que acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção Toma, te ladrão de coração Toma, te ladrão de coração Alô, marido e batera Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do teu lado E quero te ver chapado Com pó do amor Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do teu lado E quero te ver chapado Com pó do amor Com pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra levar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sente muito longe Me deixa louca Meu americano Me faz flutuar Bele de seda Como foi gostoso Eu te enrogo Grigo, lindo, loiro Louco de amor Pra dar Minha vida inteira Eu vou fazer igual My baby, I love you Me dá só um toque Eu vou morar Consigo Em Nova York I like you My life You crazy for me My baby I love you Tá filmando aqui Essa marca de pinho Na cachoeira Simbora, relembra mais Seu ar Chega pra cá Meu bem Que eu vou te Nossa dança Do estado do Pará É o calipso Que chegou para ficar Nesse swing Você Vira Só um pouquinho Todo corpo de vez Depois me abraça com carinha A gente pode fazer Por outra vez Fique à vontade Pra rodar E pra girar O salão E essa dança Vai mexer com você E com o seu coração Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Eu tava no banco Agora Vou ensinar Se muito mais Você só vai encontrar Não para Não para não Vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda Essa emoção Eu tava no banco Agora Eu vou ensinar Se muito mais Você só vai encontrar Não para De repente Sou vivo Perigoso E fatal Não tive Como fugir Tô como forte Temporal De repente Sou vivo Perigoso E fatal Não tive Como fugir O seu jogo Eu joguei Apostei E não ganhei Me arrisquei Nessa paixão E só feriu Meu coração Vai Júrias de amor Me desce Logo me iludir De repente Foi essa ilusão Eu sei E ainda não superei Júrias de amor Me desce Logo me iludir De repente Foi essa ilusão Eu sei Ainda não superei Ainda não superei Eu não consigo De passar Menina Sucesso Pra você Relebra E cochita Vire Sol Salve Será que você Daria uma chance Perdoar Quem sabe Nós dois Teríamos tudo Pra recomeçar Será que você Não quer um tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar Meu amor Olha só Sei que é difícil Entender Mas não tive a intenção De magoar você Já falhei Tudo bem Mas descobri Quando errei Que só amo você Isso é motivo Pra me arrepender Sei que é em meu peito Uma saudade De verdade Amor por você Por isso eu te peço Uma chance Mais um lance Pra não te perder Será que você Daria uma chance Perdoar Quem sabe Nós dois Teríamos tudo Pra recomeçar Será que você Não quer um tempo Pra pensar Quem sabe O nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar Qual o segredo que se esconde Por de trás do teu olhar É muito menos medo Mas eu vou te procurar O flash conta não vai mais me convencer Fecha os olhos e te vejo Não consigo te esquecer Toda canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade Salve um pouquinho de nós Até a lua Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar Tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Impossível te amar Tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Impossível te amar Tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Impossível te amar Tão difícil de ter O que posso fazer se só quero você Simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Deixa entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Se meu amor desse querer A vontade é louca de te amar Eu faço qualquer coisa pra te dar Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Rola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Rola de cristal pra te mostrar A vida inteira vou te amar Jogos de amor e sedução Meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim Não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu estou pronta pra te dar O meu amor, o meu amor E o meu amor é todo seu O meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu O meu amor, o meu amor Aqui toca, aqui toca O meu amor é todo seu O meu amor, o meu amor E o meu amor é todo seu Vai Rogério Vai Rogério Eu vou roubar Não vai não, não vai não Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem Bora, vai lá Do seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem Eu vou roubar Do seu coração Eu quero logo ser julgado Em seguida condenado Ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é viver atrás das grades Sem direito, sem perdão Eu sou ladrão, porque eu quero ter corpo de dozeira Que venceram a minha cela Eu jamais virei fugir em paixão Não quero a chave da cadeia Cumplice de tua amor Eu não quero a liberdade não Meu amor é minha paixão Meu amor é meu coração Meu amor é minha paixão Meu amor é minha paixão Meu amor é minha paixão Obrigado, meu amigo Meu amor é minha paixão 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 Eterno, eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou Luquinha sabe rapaz Eterno, eterno Florinha Chame ela ao vivo Muito bem amor Lá vem você de novo Com essa história de me amar Tanto papo furado Querendo me conquistar E na voz da voz Da primeira vez Só usa óculos, mas é Eu tô pra ser rasteira Não foi justo o que você me fez Eu já cansei, não quero mais Amor, amor Vê se você me deixa em paz Amor, amor Então não diga até logo, baby Cude, pai, amor Eu já cansei, não quero mais Amor, amor Vê se você me deixa em paz Amor, amor Então não diga até logo, baby Cude, pai, amor Cude, pai, amor Cisca, 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 varejeira Dança comigo Dança comigo Nunca foi de mistura, filha Ela está em todo lugar Ela gosta de mistura, filha Ela gosta de mistura, filha Ela é a dama da noite Cisca, cisca, caceteira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar No balanço desse braga você vai se entregar Cisca, varejeira, eu quero... Olha aí, negão! No balanço desse braga você vai se entregar Cisca, cisca, vora belejeira Dança comigo a noite inteira Cisca, cisca, varejeira O nome dele é Caleb e agora ele está maquinado Chama o marido Jorge, olha bimbi Frutarista, a sonda fruta é a melhor A melhor frutaria mini box do estado Automecânica saudável do meu amigo Jorge Quando ela chega numa festa, a galera se levanta E alguém se adianta, tira logo ela pra dançar Não me deixa nem sentar O pé leve quando o vento, fico louco quando o vento E um dia em meus braços, ela vai estar lindar Vai lá, tem que perguntar essa dança Vamos lá esperar Ela me encanta com seu jeito de dançar Ela é demais, 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 demais Ela utiliza no salão a flutuar, quando ela roda para o circo e bagua Ela é rainha dessa festa, ela é demais, demais, demais Ela é rainha dessa festa, e seu castelo é o salão Ela é a musa desse prega, é a dona do meu coração E mais uma vez Xamego, Florinha A invenção do Calypso Eu tô querendo essa gata, fiquei lembrado nela É a mais linda que já vi, eu vou pra lá na tela Tendo só pra ser, Carlos Alberto, eu tô sentindo o cheiro E dá pra ver o seu olhar E pode rolar E penulti sou com seu jeito sedutor E do seu barulho, eu tô linda e amou É uma coisa linda, tá bonita, sensual Eu vou partir pra cima, por favor, não leve a mão Não, não, não Eu vou te prender na parede Eu vou te chamar de lagartixa, amor Eu vou te deixar assim Eu vou te dar beijo comigo até o meu caí da boca Eu vou te deixar assim Afim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Afim, afim de mim Afim de mim Afim do rei aqui Esprega, 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 esprega que cê pregue Esprega, esprega que faz amor, não pregue Agora esprega, esprega, esprega que cê pregue Esprega, esprega que faz amor, não pregue Vai mexendo sedurinha, sedurinha, não quer mais parar Aparecendo minha noventa, minha rainha vai te ensinar Vem dançar Isso é bom demais Relaxa e deixe o som te levar Vem dançar Isso é bom demais Relaxa e deixe o som Esprega, esprega, esprega que cê pregue Esprega, esprega que faz amor, não pregue Agora esprega, esprega, esprega que cê pregue Esprega, esprega que faz amor, não pregue Se não aguentou, cai na piscina, Belém É verdade, é verdade Que de repente você me mudou e deixou tão só Não sei porquê Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe e te prometo que aconteceu Eu chorei de saudade Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Minha querida Querem bunda Querem bunda você Minha querida Meu amigo, repertório aqui pra até de manhã Eu te amo Eu adoro você Se pensa que acabou aqui A gente tem repertório pra até de manhã, papai Vai, homem E você sempre se foi Foi uma noite de prazer Foi tudo Mas foi tudo Mas é que eu queria imaginar Mas é tudo que eu sempre sonhei Quando vi amor você chegar Já pensei Ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que fui culpado, por favor Eu te peço pelo bem Alô, Birete Mais uma chance Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor, se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria Deixa morrer Nosso amor Chama, chama Chama, chama Que ela vem Vem em boxe frutaria Estação das Frutas Vinte e quatro horas Até vendo você Tá doando cem reais aí pro amigo Wagner Te amo com todo carinho, de jeito todo especial Amor, amor, estou indo esperando você Te amo com todo carinho, de jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho, chorando, esperando você Vem ver como é o amor, não vou escondido Pois se um dia chegar a se amar, já saberá como é sofrimento Vem ver como é o amor, não vou escondido Pois se um dia chegar a se amar, já saberá como é o sofrimento Sofrimento Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser Dou muito dinheiro para uma mulher Dinheiro vai fazer mulher feliz, feliz, feliz Para amar, eu faço tudo aquilo que a Drica quiser Todo mundo dinheiro, dinheiro pra mulher Dinheiro faz a Drica bem feliz, feliz, feliz Parece loucura, não consigo Segurar Uma força estranha querendo me demorar Devorar Te vejo em tudo, em tudo me dá prazer Se isso é paixão quero mais a enlouquecer Deixa eu amar você, deixa eu amar você Te dá prazer Vem me entorpecer Reduza teu corpo em mim Não aguento não é Em cima da cama no sofá no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo Vem me enquadro embaixo do chuveiro Me dá como me mordo pensando em você Alô, elezinho Conquistador Conquistador barato Conquistador barato Eu já abrirei a sua ficha Com toda a sua ficha Com toda a sua ficha Com toda a sua ficha Se não tem barriga Se não tem barriga, só um signo de livros Corpo e eu chego pra lá Vem me paquerar Vem me gabelar Janeiro, fevereiro Vamos abrir o maio, junho, até dezembro Vai cansar Cansar de esperar Por que não vai rolar? O quê? É melhor você tomar um chá de cima com Julepe, julepe, julepe Vou te deixar arrepiado, te deixar doido Julepe, julepe, julepe Não adianta mais fugir da minha terra No fundo, no fundo, sei que você me quer Sou a caçadora e você é a minha presa Aonde você for eu vou dar no seu pé Quer fazer jogo duro, mas sei que me quer Quer, quer, mas eu vou te mostrar a cara de uma mulher Eu vou te dar banho de gato, de pão, de gato e sapato Tire, mexe, zigue-zague, rodar feito o pinhão Vou te jogar na cama, injetando adrenalina Através da minha língua, vai comer na minha mão Julepe, julepe, eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato de Julepe, julepe, aquele trato De lão de paixão De lão de paixão Dejaí, Araújo e Enio Xucre Estão aqui com a gente Obrigado, Dejaí Quando você entrou no mesmo elevador Que eu não deu pra segurar Marfiei teu corpo com o meu olhar Não valeu Foi bom imaginar Confesso que pedi pra levador quebrar Aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com o meu coração Que tão apaixonada a partir de paixão E te quero agora Toma a doideira dentro da minha cabeça Confira e pá que o coração quase parou Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você, você, você Estou apaixonada Louca de prazer Não fala em toda a minha cabeça lela querendo amar você TUN 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 Chiqui 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 Boa TUN TUN CHIQUI CHIQUI Boa Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos Te amou, você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se volte ao mar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Eu vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Solta a voz pro meu coração Cada vez eu vou Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero ter você em minha vida É o quê? É o quê? A saída Pra te esquecer Quem lembra dessa daqui? Vamos relembrar 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 Que maravilha Que maravilha Eita coisa boa Eita coisa boa menina Que eu sei Vamos relembrar Vai Vamos relembrar Hoje a noite Hoje a noite Você não vai acabar Sozinha O nome dela O nome dela é Pequenina Do Suja Tamir Souza Amor Eu sempre estive Sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar, beijar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje a noite Mas o segredo ainda está comigo Por meu amor Por você Demais Bora, Diana! Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Amor 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 Você não sabe o quanto eu quis Dormir com você hoje a noite Bora Chama, Luquinha Isso aqui é pro meu amigo Mário Júnior Batera Fortal Me lembro do dia que ele caiu lá no palco do Saigon Amor Rasgou a sua bermuda Mas ele mostrou estímulo A terra tremeu nesse dia Diga lá, Marquinha Essa é pro Belém Diga, Belém Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi bom Quem errou não sei Júnior Belém, meu irmãozinho, ele sabe Porque jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Olha, Marquinha Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Dessa paixão Qual é a nota aí, Mauro? Que ela diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre, diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Então por que não vê Que esse coração Sofre, diz que não Não, não vá 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 embora Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, já me decidi E não tem jeito, essa paixão Então me diz por quê? Por que não vê? Esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Então por que não vê? E esse coração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Não vá embora não Não, não vá Não, não vá, não Não, não vá, não Não, não vá, não Ei, papo do ré Bora, chama Isso, menina Isso aqui me leva bemzinho quando o Mário ficava chorando na escada pela Crisley Ei, eu não sei como está Fazer mais uma história infinita E saber até vivermos uma vida sem você Sentindo o sonho Isso não quer dizer que já é tarde O destino de fez pra nós Mas se agora não dá Mas se agora não dá Não dá Não dá E a gente vai começar Você que me leva de cinto Nos vou contando a doca aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos A Bíblia esconderá Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não E anota as notas, as notas Pra viver a marca mais Estabe com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode saber a longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregasse Esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrar Suas lembranças sempre vêm e nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso me lembro O que faziam você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver a marca como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar Só entregar Se esse planeta de cores Mas por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar Se esse planeta de cores Se esse planeta de cores Que é o nosso amor O amor Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar Só entregar Se esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Que é meu nome Que as minhas Que as minhas Que as minhas Então é um aborto Teve Que as minhas Então é um aborto Beijo Obrigada Chama Hoje é dia de celebrar a vida Não dá prazer Feliz contigo assim Não dá prazer Eu sou feliz Obrigado João, obrigado Diana, obrigado Jardim Não dá prazer Obrigado, obrigado Porque você não quer Não entender Não dá prazer A toda intensa cruz que você me falou Eu não acredito que você não se já passou Esse papo sobre mim Não tem fundamento Deixa eu dar um tempo e vem recomeçar Oh, essa minha fantasia Eu quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Eu só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Eu sempre será só teu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Ser é sempre seu Juro Esse papo de você Sempre me diz Sempre me dizem que esse alguém Será que não entendeu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Seré sempre seu Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te Mo Arg Eu tava fazendo Tamires, outro É, mano É A gente já tocou, mano E também aí eu convidei Um outro cara que eu também gosto pra caramba Tenho o maior respeito pelo trabalho dele Que é meu amigo Albert, que está aqui E todo mundo abraçou esse projeto Meu amigo Mário, na bateria Juninho nos teclados, Caleb Que veio aqui em cima da hora fazer com a gente Meu amigo Gerson Meu amigo Lucas O Lucas também, o Lucas Chegou hoje de brinde pra gente Infelizmente eu gostaria de comunicar Que na próxima eu não preciso vir mais hambúrguer Fica pra lá Foi limado o hambúrguer Então, Marquinho Marquinho Então, quero agradecer ao Ferrari Ixi, meu bolso tá furado Obrigado ao Ferrari, obrigado ao René Obrigado ao Ao Bira, ao Rogério O Adá Toda a galera que vieram desde cedo Obrigado ao Michel Que também cedeu esse espaço maravilhoso Você que quer contratar o espaço do Michel É só entrar em contato Depois eu vou passar lá no meu Face Passar no meu Instagram, no Youtube O contato daqui Você pode reservar aqui pra Aniversário, casamento Confraternizações Meu amigo Michel Esse espaço é maravilhoso Obrigado do fundo do coração A gente vai fazer uma sequência de quê? Obrigado, meu amigo Pubburg, dia 6 Tem lá o pagode Véspera de feriado Tem lá Com meu amigo David Pagode da melhor qualidade David vai estar lá Como é o nome do rapaziada lá? É, vamos fazer uma sequência agora Puxa logo aí, Douta Mises Diga aí, David Quem é que vai estar lá, dia 6? Como é o nome do grupo lá? É o John, hein? É o John O John vai estar lá O John é moral Fazendo o pagode da melhor qualidade Bora Tá? Então bora doando Rapaziada que tá vendo essas contas Vai doando aí Vai, Tamires Dia 3 de outubro Tem a grande live dos meus amigos Nani e Alexi Rupa sertanejo de Macapá, vai Ei, vai, tchau, senhor É, bora aí Bora relembrar essa aqui, ó Nem disse adeus Faltou coragem de olhar Os olhos dos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou por mim Nem disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro Que você não me esqueceu Mas não me procure, não Desde o meu coração Eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor em nossa cama Quando procurar amor em nossa cama Quando procurar amor em nossa cama E você vai chorar Es o meu coração Só com os meus E você vai chorar E você vai chorar E você vai chorar E você vai chorar Cerca de mim E você vai chorar E você vai chorar E você vai chorar Quando caliente o sol Caliente o sol É caliente É caliente o sol É caliente o sol Caliente Caliente o sol Quando caliente o sol Tchau, tchau, amor Eu vou embora Tchau, tchau, amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito Um dia Quando eu Aqui voltar Olha o produtor ali falando Tchau, tchau, amor Se ele não te quer Não chore Não choreis Mas não sofre assim Não sofre Não pense Não choreis mais, meu bem Não choreis Não choreis mais, meu bem Não choreis mais, meu bem Não choreis mais É caliente o sol É caliente o sol Não choreis mais 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 Para o bom Amém Não choreis mais Não choreis mais Amém Que coisa de louco Que você não sai da minha cabeça Tá achapado, né? Passa na frente da câmera, caralho Que coisa de louco Qual você pensa na minha cabeça Aí conhece Onde está você? Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento E essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio por aí A te procurar E pelos bares da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Os más que eu tento esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos se esquecer Vamos dar do show pra todo mundo ver Você vai saber Você vai saber Depois do logo o beijo Que é você que eu desejo E quero te encontrar A sobrevivência A sobrevivência Marcando presença A próxima música E por fim da festa E eu desejo A sobrevivência A sobrevivência A sobrevivência Ei, 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 ei Chuchuchara O nosso amor Chora, misera! Que caso complicado de se entender Calma que não sai por aqui não Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo e agrade o engano Não imagina o povo que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez E 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 o amor se fez Toma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer E o amor se fez Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Nos meus segredos Eu não me importo Não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real É tudo real As minhas mentiras Também não faz mal Não E noites e dias se completam E o nosso amor é um homem eterno Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te regriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te amo Eu te amo Eu te amo A música é do Mauro. Como é a música do Mauro? Bora, Marquinhos. Como é o nome dela? Oh, Rita. Tamiris, canta aqui, Tamiris. A Tamiris vai cantar. Toca, toca, toca pra Tamiris. Pega aqui a letra. Olha, puxa aí, Luquinha. Tata vai cantar ela. Oferecer pro meu amigo Mauro. E pro mais um amigo aí que levou uma facada, mas... Na mulher. Temos amigos aí que levaram uma facada na bunda. O Mauro foi um. O outro não vou falar. É amor. É amor. É paixão. Oh, Rita. Volta a desgramar. Bora, Tata. Puxa aí. Bora, Luquinha. Puxa esse negócio aí. Pera aí que eu vou ver se eu acho a letra aqui. Vamos achar ela aqui. Vou baixar pra Tata aqui. Vai. Vou tocar pra Tia Ângela daqui a pouco. Ângela é mãe do Mário. A música também é pra ela. Dona Ângela. Dona Ângela dá parada obrigatória. Olha, se não tocar, não tem gostei nem pastel pra Tia. É do Calango, né, rapapô? Calango, Yuri. O Yuri tá fazendo 20 anos de casada. Quantos anos? 20 anos que ele cometeu essa doidice. Esse arrependimento é uma taça. Ele tava doido. E o Yuri mora aqui, ele sabe-se, moleque. Vamos comemorar agora. Ele vai dançar bem aqui esse brega. O Cris, Cris de McLeiton. McLeiton. Ah, pensei que era MacGyver. MacGyver. O Cris tá aí. Fraco pra fazer uma bomba, né, mano? Meu amigo Belém. Você sabe, Belém. Você mora aqui. Sei que... Acostumado a apanhar da mulher, mas a gente te ama. E aí, rapaz? Bora aí, bora. Puxa, Tata. É que eles tão tirando a música agora, tu não acredita? Por isso que eu gosto desses meninos, caralho. Tão pegando a música agora. Ei, Gininho, toca aqui. Ei, filma isso aí. Filma isso. Esse Gininho... Moleque tão bom pra caramba, os moleque, rapaz. Filma aí, que agora... Os caras tão tirando a música agora, moço. Tá pensando o quê? Sua pauta está fazendo uma fã. E você no meu colchão. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Se eu sei essa parte. Lê, 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 lê. Ai! Vem a mão depois, Rogério. É assim, ó. Paraná. Aí, papai. Vai. Depois é de novo. Sua pauta está fazendo uma fã. E você no meu colchão. Lê, 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 lê. E a cama joga o dia em tamanho sem você. Tchau, Rogério. Ei, Rogério, te acalma aí. E a cama joga o dia em tamanho sem você. A sua presença está fazendo mais estranho que a sua traição. Lê, 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 lê Me tá impregnado ali sem você Meu paixão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse alto muro Rita, eu te fumo tudo Oh, Rita Volta, Rita, que eu perdoa Esse tom dá pra ti, Rogério Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, safada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Meu amigo Mauro, volta! Sua ausência tá fazendo mais usar e a sua traição Lê, 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 lê Oh, Rita, não me deixe Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta, Rita, que eu retiro a queixa Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ter De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez E não recairei Não aceitou o nosso fim Tá desesperado Fala a noite pequeno Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Quem ouve palavra Ouve o pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada, não apaga Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu viciei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Foi te esquecer Tá se mordendo por aí Que eu viciei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Foi te esquecer Bora, Rogério Bora, pai Tá quer mais? Eu tô falando sério Tô falando sério, papai Bora, bora Puxa a Ângela Pro meu amigo Yuri Tá hoje comemorando 20 anos de casado A Yura Yuri DJ Calango Fala, eu conheci ele Com o DJ Calango É mesmo? Quebra Quebra, boneca Bora, bora Yuri Vem Vamos comemorar agora 20 anos 20 anos Bora, Lucas Ângela Meu anjo Dona dos meus sonhos E a maior parte de mim é você Ângela, nome doce Minha boca Volta pra mim Essa é a minha saideira Depois vai ter do álbum Depois vai ter da tabira Deu de corpo e alma E coração Vem que vagando sem rum Põe um tiro no escuro A luz do fim do túnel Não existe sem você Meu mundo é tão vazio Gelado, urte, baby Sem teu carinho Não dá pra viver O meu sonho Chora Eu tenho liberdade Esse coração Da corrente Da solidão Você é a chave Pra me fazer um homem feliz de novo Anche lá Meu anjo Dona dos meus sonhos E a maior parte de mim é você Anche lá Não me dança Minha boca Volta pra mim Honey Sou todo teu De corpo e alma E coração Sei que errei Quando te magoei Não tive a invenção Não soube me expressar Me arrependi Por isso estou aqui Sentindo uma vontade Logo de ti Bezana, baby Anche lá Meu anjo Dona dos meus sonhos E a maior parte de mim é você Anche lá Na vida eu sei Volta pra mim Honey Sou todo teu Eu desculpe a minha alma Obrigado rapaziada Obrigado demais Obrigado meu amigo Ferrari Obrigado Michel Obrigado René E Mixi Obrigado Ada Obrigado Mira Obrigado Rogério Obrigado a toda essa rapaziada Ferrari Que estiveram aqui Minha banda Mário Mário Marquinho Caleb Juninho Lucas Gerson Obrigado a toda rapaziada Que tá em casa Curtindo a nossa live Curtindo o nosso som Estiveram doando Obrigado a todos os patrocinadores Obrigado demais gente Deus abençoe A cada um de vocês Que doaram aí Valeu, 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 valeu Fui Valeu rapaziada Fui